Eu estou aqui no município de Salto desde 1973. Nessa época, o rio Tietê, junto com o rio Jundiaí, ele servia de recriação para o pessoal do município. Lazer, pesca, natação. O grande problema, um dos grandes problemas, é a falta de saneamento básico. Então, além disso, os nossos rios estão sendo contaminados por agrotóxicos, venenos, fertilizantes. A consequência para a comunidade no futuro é a inadequação de consumo de água, que é uma necessidade muito grande, tanto para a sobrevivência da população, quanto para o urbanismo, quanto para a vegetação. A SOS Mata Atlântica é a única instituição brasileira que possui um programa de voluntariado. Está com cerca de 3.500 voluntários, que monitoram cerca de 260 rios, que estão nos 17 estados da Mata Atlântica. Tendo a SOS Mata Atlântica, parte do programa AI for Earth, da Microsoft, eu acho que é uma coisa incrível, porque a gente precisa de uma nova tecnologia. Hoje, a única ação que nós temos é uma planilha, um site, onde nós colocamos e armazenamos essas amostras. Então, a nossa ação é simplesmente local, só de informação. Dia Mundial da Água, que é em março, a gente lança o relatório da qualidade da água. Essa nova tecnologia, ela vai ajudar para a gente ter uma melhor e mais rápida leitura dos dados, e um aproveitamento para que a gente possa atuar em políticas públicas, enquanto a inteligência artificial vai agregar muito a esse projeto. Imagino que a gente também possa cruzar com os dados de outros lugares no mundo, que a gente possa ter novas ideias e também dividir novas ideias, né? Então, assim, contribuir com outras iniciativas que estão acontecendo no mundo. A tecnologia vem reforçar esse trabalho que esse pessoal voluntário está fazendo. Então, isso é que nos dá a satisfação, a garantia de trabalhar com as crianças, os futuros cidadãos, que vão multiplicar essa ação. Mas a gente precisa de uma aceleração nesse movimento, porque se a gente deixar como está, vai criar esse aspecto catastrófico mesmo para frente. A gente precisa de uma aceleração nesse movimento.